Olá pessoal beleza quem falou Rafa começando mais vídeo aqui de desenho e bom galera no vídeo de hoje nós iremos desenhar o Triceratops aquele aqui o famoso Triceratops né dançador favorito de muitas pessoas muita gente gosta dele rival do T-rex aí e vamos tá desenhando ele então pessoal aqui o meu de brinquedo né já tá meio velhinho né então é já peço para vocês que assim que assistiram o vídeo se gostaram já deixa seu like e inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e bom vamos lá né bom vamos começar pela cabeça e aí pessoal vamos fazer um um círculo simples um pouco ovalado né dessa forma assim para a cabeça dele certo a gente pode até puxar umas linhas assim dessa forma aqui e vamos fazer também um pequeno triângulo dois triângulo dois triângulos aqui dessa forma e depois mais outro triângulo aqui em cima desse jeito aqui a gente já pode colocar o bolso do Triceratops ok né dessa forma aqui para a gente a gente depois tá trabalhando ele aqui a gente puxa mais uma linha para trás uma espécie de cone em forma de cone perto da de cima de cone em meio que agora esta잖아 essa atenção aí você podeworthy esse outro símbolo pre skin Deixa eu daí ele vai conseguir um peixe assim para um pão à base eu vou aí sim para vocês depois aqui ele vem aí ele aí a segunda parte da pra gente que deixa aqui vamos fazer isso aqui posação aqui a segunda parte a outra parte dele, a gente pode colocar mais na frente desse jeito aqui, bonitinho e aqui a gente já puxa o corpo dele o corpo dele do nosso Triceratops lembrando que o Triceratops ele na verdade ele é uma espécie uma espécie desse jeito assim deixa eu ver mais um ciclo aqui e a parte dele para trás deixa eu puxar um pouquinho mais lembrando que o Triceratops teve aquela polêmica não sei quem sabe aí quem é por dentro dos assuntos de dinossauros deve saber que aquele famoso assunto lá de que o Triceratops na verdade nunca existiu o Triceratops e o Triceratops sim o Triceratops sim é uma espécie bom, praticamente idêntica ao Triceratops ainda poucas coisas e vários cientistas defendem a ideia de que na verdade são apenas um dinossauro só e que nunca foram encontrados e que nunca foram encontrados realmente era outro saldo, não sei se é oficial ou se são só teorias. Se souber, deixe aí nos comentários. Bom, essa cauda aqui, ela tá muito grande, já diminuiu demais. Bom, basicamente esse é o nosso emboto, pessoal. Agora a gente vai começar a dar mais forma ao desenho, certo? Vou desenhar aqui uma forma que vocês consigam ver. Tô usando um lápis comum, tá, pessoal? Não vale demais. Depois a gente vai estar usando a caneta, inclusive, né? Aquela caneta normal, só que se tiver caneta, caso você tenha caneta no fim, pra ver de mais profissionais, pode usar também, que é bacana. A gente faz a parte do furcinho dele e a furcinha, no caso. A gente faz o furcinho. Não sei. Deixa eu deixar o furcinho. Caraca, o que será? A imagem que eu mais gostava dele era do... Do... Dinastauro Rei, né? A gente assistiu aí. Aquele desenho era demais, né, cara? Lembra que na escola tinha... A gente até brincava disso, fazia as cartinhas e tal. Muito bom. Bom, aqui eu peguei um papel pra colocar em cima, pessoal. Pra não... Pra não manchar o desenho, tá? Recomendo... Vocês fazerem isso também. Eu já fiz um Criceratops aqui no canal, pessoal, mas... Faz um bom tempo já. Vamos fazer de novo. E... Fazendo esses pequenos triângulos aqui. E... Vamos fazer de novo. E... molinho. Beleza. E... 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 e aí a gente faz uma linha só esse aqui não sei se será que tá pedindo que é uma divisão tem uma divisão aqui e eu quero ver que é por causa da estrutura a estrutura do crânio dele tem essa divisão aqui ó e aí 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 bom é isso aqui agora o curso Olha também parecido com a parte de telefone, lembra bastante para poder ir no telefone. Vamos lá. Tchau, tchau. Beleza, tá, bacana. Bom, agora vamos texturizar o nosso tripnator. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.